Nós comemos por vários motivos. Comemos quando estamos com fome, por exemplo, mas muita gente come porque está triste, porque está ansioso, porque está com raiva, porque está entediado ou agitado, enfim, come como resultado de alguma emoção, come para aliviar alguma emoção, algum sentimento desconfortável. O problema é que, para algumas pessoas, isso vira um hábito de toda a vida e a pessoa passa a tentar resolver tudo o que acontece na vida de desconfortável com comida e a gente sabe que a comida acaba não resolvendo nossos problemas. Pelo contrário, comer demais pode nos criar outros problemas, porque comer em excesso aumenta o risco de doenças cardiovasculares e de diabetes. Eu sou nutricionista, mas eu percebo no meu consultório que, apesar dos conhecimentos de nutrição serem muito importantes para quem quer emagrecer ou para quem quer lidar com a compulsão alimentar, eles não são suficientes. Eles sozinhos não vão fazer a pessoa se livrar da compulsão alimentar. Então, hoje, eu trabalho numa área que é integrativa. Eu uno os conhecimentos da nutrição com outros conhecimentos. Por quê? Porque é importante, para quem tem compulsão, aprender a lidar com os próprios pensamentos, aprender a questionar esses pensamentos, a analisar esses pensamentos e, assim, relaxar e conseguir lidar melhor com qualquer desconforto que acontece. Então, por exemplo, uma pessoa que pensa, nossa, eu tenho que emagrecer agora. Se eu não emagrecer, ninguém vai gostar de mim. Ninguém vai gostar de mim com esse corpo, ou com esse peso, ou com essa idade, enfim. Então, esse tipo de pensamento precisa ser questionado. A pessoa precisa anotar o pensamento que ocorreu, ou os pensamentos mais frequentes que ocorrem, e questionar esses pensamentos. Será mesmo que eu preciso emagrecer nesse momento? Quem disse que eu preciso emagrecer? Quais são as evidências de que ninguém vai gostar de mim se eu não emagrecer? Da onde eu tirei isso? Eu não tenho nenhum amigo? Ninguém da família gosta de mim? Eu duvido, hein? Eu aposto que um monte de gente gosta de você. Então, questionar esses pensamentos é muito importante. Inclusive, questionar coisas do tipo, bom, tudo bem, eu gostaria de emagrecer, ou eu desejo de emagrecer, ou eu tenho que emagrecer. Mas, no momento, o corpo que eu tenho é esse. E o que dá para eu aprender com esse corpo nesse momento? O que eu tenho para aprender com essa situação? Então, quando a gente tira o nosso foco do nosso problema, a gente acaba inconscientemente até se sentindo melhor, relaxando. E quando a gente relaxa, a gente para de ficar tão ansioso e para de incorrer no mesmo vício, no caso, no vício de comida. Então, o passo 1 é anotar os pensamentos negativos, que são mais recorrentes, e questionar esses pensamentos. O que esses pensamentos têm de verdade e o que esses pensamentos não têm nada de verdade. Então, você vai fazer isso conscientemente, questionar cada pensamento. Se você pensa, ah, eu tenho que emagrecer agora, por que eu tenho que emagrecer agora? Quem disse isso? Ninguém vai gostar de mim assim? Até parece. Por que você está pensando desse jeito? Então, questione-se mesmo. Outro pensamento que as pessoas, às vezes, têm nesses casos é, ah, eu fiz algo errado, ou aconteceu algo ruim, então eu vou comer hoje tudo o que eu quiser, e amanhã eu volto para a dieta, ou segunda-feira eu volto para a dieta. Questione isso, porque provavelmente você já passou por isso antes, se você tem compulsão. Então, questione, isso é algo que funciona? Funcionou outras vezes? Fez com que você se sentisse melhor? E no dia seguinte, ou na segunda-feira, você conseguiu retomar a sua estabilidade? Será que funciona assim mesmo? Então, questione-se. Esse é um questionamento que você vai fazer conscientemente. Você vai parar, anotar, pensar e se questionar. Outra técnica é aprender a meditar. Porque quando a gente tira o foco da comida, quando a gente para de pensar só em comida, nossa mente relaxa e a gente lida melhor com as pressões da vida. Então, aprender a meditar é uma técnica que você pode começar em casa. Existem vários vídeos na internet para te ajudar a começar a se concentrar e futuramente a meditar, que vão te ajudar a ficar menos ansioso. E para quem acha meditar parado, sentado, de olho fechado, muito difícil, você pode também tentar meditações dinâmicas, meditações com movimentos, com movimentos do seu corpo. Então, o yoga ajuda muito a gente a fazer isso. E nos meus cursos, eu trago exatamente essas experiências. A gente vai aprender o que é um alimento saudável, as quantidades saudáveis, mas vai aprender também a observar de longe os pensamentos, a questioná-los, aprender também técnicas de meditação e aprender também a, obviamente, técnicas de yoga, técnicas corporais e respiratórias. E tudo isso junto vai trazer um alívio muito maior. Então, se você não tem condições de fazer isso comigo, simplesmente procure aplicar você mesmo, por si próprio, essas técnicas na sua vida. Procure vídeos de meditação na internet, procure vídeos de yoga na internet, procure mais conhecimentos sobre essa área, para que você possa lidar melhor com as situações da sua vida. No próximo vídeo, eu vou dar continuidade a esse assunto. Um grande abraço, se tiver alguma dúvida, deixe aí seu comentário, e se quiser ler mais sobre esse assunto, entre no meu site, andreatorres.com.br barra blog. Obrigado. Obrigado.